Oi gente! Sejam muito bem-vindas a esse vídeo onde eu vou contar pra vocês os 10 passos da automaquiagem para iniciantes. Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal, vai fazer exatamente 2 anos, foi em abril de 2019, e eu dei 15 dicas, né, contei os 15 passos da automaquiagem para iniciantes. Aí eu decidi fazer uma nova versão, fazer um update aí desse vídeo, só que eu reduzi os passos pra 10, porque com o passar do tempo eu fui reduzindo também a quantidade de produtos que eu uso, fui simplificando a minha maquiagem, então serão 10 passos. E esse vídeo que eu fiz, né, 2 anos atrás, bombou, gente! Teve mais de 2 milhões e 400 mil visualizações, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui atualizado, dando mais dicas sobre isso, porque eu vejo que é um tema que vocês gostam bastante, né? Como eu sempre falo, eu não sou profissional no mundo da maquiagem, né, mas eu tô aqui pra dar dicas do que eu faço, né, daquilo que eu gosto de fazer, que dá certo pra mim, e aí se você se identifica com o meu estilo, com as maquiagens que eu faço, você vai gostar e vai querer pegar as dicas também, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de maquiagem pra iniciantes vocês querem ver por aqui. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal só de vídeos de make pra iniciantes, né, uma série make pra iniciantes, e esse vídeo aqui vai entrar nessa playlist, vai entrar nessa série, e quem sabe eu posso trazer mais pra vocês aqui em breve, tá? Eu tô pensando em fazer algumas maquiagens diferentes, pegar referências do Pinterest, enfim, me contem aqui nos comentários. Então, ó, já pega a sua necessaire de maquiagem, pega também um caderninho, uma folha, uma caneta, porque esse vídeo aqui vai ser quase uma aula mesmo de automaquiagem. Eu vou compartilhar vários truques, vários segredos, várias dicas aí pra vocês no decorrer do vídeo, então, bora lá! Antes de começar, vou só tirar uns cabelinhos aqui da minha sobrancelha, tem muitos fiozinhos aqui pra fora. Quando eu for falar de sobrancelha, vocês vão ver que quando a sobrancelha tá feita, facilita bastante. Pronto! Agora outra coisa que eu vou fazer também, antes de começar, é prender aqui, ó, pegar uns grampinhos, e prender um pouco meu cabelo, pra não ficar caindo no rosto. Eu acabei de finalizar, e o meu cabelo tá secando aqui ainda. Prontinho, agora vamos começar. O primeiro passo é, assim, fundamental, não é à toa que ele é o primeiro, que é a preparação da pele. Se a gente não preparar muito bem a nossa pele, se a gente não cuidar, se a gente não ter esses cuidados mesmo, anteriormente, né, antes de começar a aplicar os produtos de maquiagem, o resultado final não vai ficar legal. Porque é uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir, né, pra quem, às vezes, ainda não sabe, é que, vamos supor, se a sua pele tá precisando de hidratação, você vai aplicar a base direto, a base vai craquelar, não vai ficar com efeito legal, enfim. Da mesma forma, se a sua pele tá oleosa, se você não lavou a sua pele direito, a base vai ficar mais oleosa, né, vai passar o tempo, e a base vai ficar derretendo, vai ficar oleosa, enfim. Então, primeiro, eu lavo bem o meu rosto, com o meu sabonete facial, e agora sim, eu vou começar essa minha preparação. Outro ponto, assim, muito importante, que eu preciso dizer, e que, realmente, assim, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Os produtos não interferem tanto no resultado final. Claro que, um produto de qualidade vai dar um efeito mais bonito, vai cuidar mais da sua pele do que um produto que não tem tanta qualidade assim, mas, se você não tem os mesmos produtos que eu, né, ai, Ana, você falou desse produto e eu não tenho, eu não consigo encontrar, eu não consigo comprar, enfim, não tem problema, eu não quero que isso seja um limite pra você. Eu quero que você pegue os produtos que você tem aí, e vai adaptando, sabe, vai usando a sua criatividade, ou vai comprando um outro mais baratinho que você consegue comprar. Eu lembro que, quando eu comecei a me maquiar, eu ia me virando, gente, com o que eu tinha. Eu não tinha sombra pra sobrancelha, então eu pegava uma outra sombra de olho e inventava. Eu também não tinha, sério, assim, eu não tinha praticamente nada, e eu ia inventando. Então, eu não quero que vocês fiquem olhando esse vídeo e pensando, nossa, eu não tenho esse produto que a Ana usou, então eu não vou conseguir fazer. Não, não mesmo, você consegue sim com os produtos que você tiver aí, é só ir adaptando. E é a prática mesmo que vai fazer levar à perfeição, né, quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, mais você vai pegar o jeito, né, da coisa. Então, depois que a pele já tá bem limpinha, eu começo com o hidratante. Eu gosto de aplicar um hidratante mais pesado, assim, pesado no sentido de que dá certo pra minha pele, né, porque também se for um hidratante, sei lá, muito oleoso, a minha pele vai ficar muito oleosa. Então, tem que ser aquele hidratante que dá certo pra minha pele, mas que é potente, sabe, que hidrata mesmo. Eu tô aplicando aqui o Hidrazen e eu vou espalhando em todo o meu rosto, vou aplicando aqui, ó, na região das olheiras. Assim, a minha preparação de pele é simples comparada a outras, né, que, assim, tem gente que pega um produto específico pra área dos olhos e aplica, depois vem com uma bruma e vem com não sei o quê, taranã. E, assim, claro que dá um resultado maravilhoso, né, mas eu sou mais prática. Então, o que eu faço é lavar o rosto, depois vem com o hidratante, aplica bem em todo o rosto, pescoço também, e deixa a pele absorver. Aí, o próximo produto, após esse hidratante mais potente, que eu costumo aplicar, é o primer. Aí, o que que eu gosto, né, o hidratante, ele já é mais potente, já deixa a pele bem macia, e aí eu aposto num primer que vai fazer a minha maquiagem durar e que vai deixar a minha pele sequinha até o final do dia. A minha pele é mista, oleosa, então, com o passar das horas, ela tende a ficar mais oleosa, principalmente, assim, na zona T, no nariz e tudo mais. Então, eu tenho gostado disso, sabe, de vir com um hidratante que vai repor a água, vai deixar a minha pele macia, e depois vir com um primer que vai dar aquela grudada na maquiagem, que vai ajudar na fixação, vai ajudar a deixar a pele mais sequinha. Eu vou usar esse daqui, que é o Blurring, mas tem várias marcas, desde as mais baratinhas até as mais caras, que tem primers, assim, desse estilo, né, que é efeito mais blur, efeito fixador também, até os efeitos mais luminosos e tudo mais. Então, assim, é você garimpar mesmo e fuçar, porque tem de tudo, de todas as marcas. O universo da maquiagem cresceu muito, né, então a gente consegue encontrar de tudo. Ah, e eu recomendo também, né, se você não assistiu o outro vídeo, que foi os 15 passos da automaquiagem, eu recomendo que você assista depois que você assistir esse. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Ele tem outras dicas, né, eu uso produtos diferentes também. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais na automaquiagem, nas dicas aí pra iniciantes, eu recomendo que você assista esse vídeo também. Vou aplicar aqui um pouquinho mais. Pronto, a minha preparação da pele é isso. Aí, muita gente pode perguntar, Ana, e o protetor solar? Calma, que eu uso o protetor solar em pó. Então, na parte que eu for aplicar o pó, aí sim vai entrar o protetor solar. Mas se você não tem o protetor solar em pó, ou se você prefere em creme mesmo, o momento de aplicar o protetor solar é depois que você aplica o hidratante. Aí você espera a pele absorver o hidratante, aplica o protetor, espera a pele absorver o protetor, e por fim, o primer, que é esse passo pré-make mesmo, né? Outra coisa que às vezes eu faço, mas que hoje eu vou deixar só pro final mesmo, é aplicar um spray fixador depois do primer, pra ajudar ainda mais a fixação. Mas isso eu faço realmente quando eu quero, assim, que a maquiagem dure horrores, sabe? Então, vamos lá pro segundo passo, que é a base. A dica pra base, assim, principal, é você escolher uma base no tom certo e que tenha o acabamento que você gosta. Então, se você gosta de um acabamento mais mate, mais sequinho, vai numa base assim. Se você gosta de um acabamento mais glow, mais hidratante, mais luminoso, vai numa base assim. Eu gosto, assim, do meio termo, sabe? Por isso que eu tô usando bastante essa base aqui, que é a Hydra Glow, da Nina Secrets, que ela dá um glow, mas também não deixa a pele muito melequenta, sabe? Ela deixa a pele sequinha, mas ao mesmo tempo com um glow bonito. Então, eu vou aplicando ela aqui. Ultimamente, eu tô usando a esponjinha. Essa esponjinha também é da linha da Nina, e eu nem molho ela. No vídeo dos 15 passos, né, que foi o que eu fiz há dois anos, eu falo sobre molhar a esponjinha. Mas eu lembro que naquela época, eu usava uma esponjinha que era muito mais dura do que essa. Aí eu sentia que ela sugava mais o produto, sabe? E quando eu molhava, ela ficava mais macia e sugava menos o produto. Mas essa daqui, eu não vejo diferença. Então, eu uso ela assim mesmo, sem molhar, sem umedecer. Eu aplico o produto nela e vou espalhando em todo o rosto. E rende bastante, ó. E aí eu vou aplicando aqui, ó, em cima dos olhos também, na pálpebra. Sempre dando batidinhas. Outra dica também sobre base, é você descobrir o jeito que você mais gosta de aplicar. Então, por muito tempo eu usei pincel, depois eu usei a esponjinha úmida, hoje eu uso a esponjinha seca. Então, varia bastante, assim. Hoje eu gosto da esponjinha assim, porque, principalmente quando eu tô na correria, eu sinto que fica mais fácil e rápido. Eu pego assim, vou aplicando e rapidinho já aplico no rosto todo, sabe? Mas, se você prefere aplicar com as mãos, se você prefere aplicar com um pincel Kabuki ou um outro pincel, enfim, aí vai de teste mesmo, né? Você vai testando e vendo aquilo que você se sente mais confortável, que dá mais certo pra você. Dica de ouro, né? Sempre puxar aqui pro pescoço, pra não ficar com efeito máscara. E como escolher o tom certo, né? É difícil escolher o tom da base. Até hoje, às vezes, eu ainda erro, sabe? É muito comum, principalmente se você não conseguiu experimentar muito a base no seu rosto. É muito bom quando a marca, a loja, deixa você colocar o produto no seu rosto, né? Experimentar e tudo mais. Mas eu sei que como muita gente compra pela internet também, às vezes é difícil. Mas umas dicas, assim, práticas é que você tem que ter uma noção do seu subtom. Então, se você tem um subtom mais quente, você tem que escolher uma cor de base que tenha um tom mais quente. Se você tem um subtom mais frio, um tom mais frio. Se você tem um subtom neutro, tem que ser um tom mais neutro. Porque se não, vamos supor, né? O meu subtom, ele é quente. Então, ó, tão vendo aqui a minha mão, né? A minha pele, ela tem esse tom mais quente. Então, se eu escolho uma base que é rosada, que é mais fria, não vai ficar legal, assim. Vai ficar destoando. Às vezes, na luz artificial, a gente não percebe. Mas quando a gente sai ao ar livre, principalmente durante o dia, fica muito estranho, né? Dá pra perceber. Então, uma das primeiras coisas é você saber, né? Ter uma noção de qual é o seu subtom. E sempre espalhar a base, assim, pro pescoço. E ver se vai ficar uniforme, sabe? Vê se, tipo, se olha, assim, bastante. Vê, sabe? Vai vendo se tá realmente uniforme com o seu rosto, com o seu corpo. Se tá fazendo sentido, sabe? Aquela cor. É teste mesmo. Você tem que ir olhando, principalmente na luz natural, na luz do dia mesmo. Se você tiver numa loja, tenta ir ao ar livre, pegar um espelho, olhar, sabe? Pra você ter certeza. Base aplicada em todo o rosto. Agora vamos pro terceiro passo, que é o corretivo. Por muito tempo, eu também usei aquela técnica de iluminar bastante, de aplicar aqui, aplicar no nariz, aplicar aqui. E tem dias que eu faço isso, quando eu quero uma cobertura a mais. Mas, no geral, eu tenho feito uma pele, assim, mais leve do que antes. Então, pego, assim, o corretivo. E uma técnica que tá usando muito ultimamente, né? É, ao invés de fazer aquele triângulo aqui, bem grandão, é você aplicar aqui, assim, no começo, sabe? Aqui da sua olheira. E aqui, meio que puxando, assim, sabe? E tem funcionado pra mim. Eu tô gostando de aplicar desse jeito. Então, fica aí a dica. Mas, se você se sente mais confiante, mais segura fazendo o triângulo de sempre, segue o baile. Faz desse jeito que também funciona. Aí, aqui, eu pego só o excesso mesmo do pincel e aplico um pouquinho aqui, no nariz e um pouquinho aqui. Tão vendo que agora é algo mais pontual? Antes, a gente aplicava mais, né? Fazia aqui, aqui. E, claro, tem gente que gosta, né, dessa pele mais pesada. Mas, eu, ultimamente, tô preferindo, assim, mais leve mesmo. Vou espalhando aqui. Tão vendo que fica bem sutil. Eu tô usando esse corretivo da Tracta, que eu gosto bastante. Uma dica, assim, também pro corretivo é escolher um que tenha também o seu subtom. Por exemplo, esse daqui, a cor que eu tô usando é a Radiance 02. Ah, a minha cor da base, 13. A cor do corretivo, ele também é um tom mais quente, um tom mais amarelado. Combina com o meu tom de pele. Senão, iria ficar com aquele efeito rosado ou um efeito, assim, que não iria dar certo, sabe? Então, eu escolho um corretivo que tem esse mesmo subtom que é a minha pele. E eu gosto de escolher um corretivo um pouquinho mais claro. Não tanto, porque senão fica muito, né, vai destoar demais. Mas eu gosto, sim, que seja um pouco mais claro pra dar uma certa iluminada, sabe? Então, eu vou espalhando aqui. O que fica aqui na esponjinha? Eu dou uma espalhada aqui na pálpebra também. Estão vendo que aqui a gente aplica aqui e aqui, mas acaba que a gente vai espalhando pro meio também da olheira, né? E aí, no final, fica tudo preenchido. Eu também espalho o corretivo com a esponjinha, com essa parte aqui menor. Eu acho que encaixa perfeitamente. Mas tem gente que também prefere usar os dedos, né? Esse dedo aqui é um dedo perfeito pra aplicar corretivo. Tem gente que gosta de usar pincel também, algum pincel menorzinho. Mas eu tenho preferido usar essa pontinha aqui da esponjinha. Agora vamos pro quarto passo, que é o pó. Eu vou dar a dica do que eu tô fazendo ultimamente, que tem funcionado pra mim. Que deixa minha pele com acabamento bonito, que ajuda a maquiagem a durar mais e que também protege a minha pele. Eu começo com o pó translúcido. E aí, eu pego essa esponja assim, ó, que tem esse formato de queijo. Aí é que entra um ponto muito importante. Eu vou aplicar aqui nas olheiras, mas eu vou certificar de que o corretivo não tá acumulado, ó. Eu venho até aqui de novo com a esponjinha. Ó, eu vi que o corretivo não tá acumulado. Aí eu venho e vou aplicando o pó. Pra você selar essa pele sem ter nenhuma marcação, sabe? Sem ter nada acumulado. Eu gosto de usar esse pó translúcido, bem fininho, aqui na região dos olhos. Porque eu sinto que ele consegue selar sem craquelar, sabe? Eu tenho gostado bastante de usar ele só aqui nessa região. E aí, no restante do rosto, eu uso o pó com protetor solar. Eu tenho gostado de usar esse pó com proteção, por quê? Primeiro, né, porque protege a pele e eu consigo retocar depois. Então, esse pra mim é um dos principais pontos, assim, positivos. Eu consigo retocar o protetor solar sem precisar tirar a maquiagem, né? Então, eu vou retocando no decorrer do dia sem problemas. E eu gosto da cobertura dele também. Eu acho que ele tem uma cobertura legal, que dá certo, assim, pra minha pele. Assim, a pele fica com cobertura bonita, sabe? No decorrer do dia. Aí eu vou vir aqui com a esponjinha pra tirar a marcação aqui. Tá vendo que acumulou? Eu vou vir com a esponjinha de novo. Aí eu venho com o pó e vou selando tudo isso. Aí agora eu aplico com esse pincel aqui, ó. Que é um pincelzinho de pó mesmo. Maior, mais cheio. E aí eu vou aplicando em todo o rosto. Aí eu já vou varrendo esse pó que tava aqui. E vou aplicando também um pouco do pó protetor aqui. Espalho pro pescoço. Pronto. Esse pó, ele é bem mate. E a gente fica, assim, até meio, sabe? Meio com efeito fantasminha. Mas na medida que a gente for terminando a maquiagem, vocês vão ver que tudo vai uniformizar. Aí agora entra o quarto passo. Que eu vou usar um produto, né? Essa sombra aqui, que eu uso pra corrigir as minhas sobrancelhas, né? Eu vou corrigir as sobrancelhas e fazer um esfumado rente aos cílios também. Então vamos lá. Primeiro passo é a sobrancelha, né? Já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre sobrancelhas. Como corrigir, como fazer, como tirar os pelinhos em casa. Qual produto usar pra corrigir, enfim. Vou deixar o vídeo aí nos cards. Mas assim, basicamente, ou eu uso essa sombra, ou eu uso um lápis. Nesse vídeo aí eu também explico melhor. Mas, o que que eu faço? Eu começo com a mão mais firme, aqui ó, nessa parte mais de baixo da sobrancelha. E depois, conforme eu vou subindo, eu vou subindo com a mão mais leve. Meio que esfumando, assim. Fazendo uma sobrancelha, tentando dar um efeito mais natural, sabe? Pra não ficar aquele negócio, tipo, puff, paf, sabe? Aí eu vou, tipo, fazendo assim com o pincel. Pra ir esfumando, pra não ficar um efeito muito marcado. E aí, outro truque é que no começo aqui da sobrancelha, eu não pego mais produto. Eu pego, tipo, o que tá aqui no pincel mesmo e vou só espalhando. Não pego mais produto de forma alguma, senão vai ficar muito pesado aqui no começo da sobrancelha. E eu não gosto, eu gosto que fique mais natural, que fique um pouco mais claro aqui no começo. Depois é até legal pegar uma escovinha, assim, ó, e ir dando uma penteada. Pra pentear, né, os cabelinhos e também dar uma esfumada a mais nessa sombra. Pronto, sobrancelhas corrigidas. Agora, eu vou pegar a mesma sombra e vou fazer um esfumado rente aos cílios. Essa é uma dica que é, assim, parece boba de tão fácil, de tão simples. Mas que faz toda a diferença no olhar. Dá a impressão de que os cílios ficam mais volumosos. Dá aquela caprichada a mais, né, porque você não tá só com a máscara de cílios. Você tá com alguma coisinha ali. Então, deixa a sua maquiagem um pouco mais caprichada com algo a mais. Mas é muito fácil de fazer e muito rápido. Porque você já tá aqui corrigindo a sobrancelha. Você já tá com o pincel. Aí você já vem aqui com a sombra e já vai aplicando ela aqui, ó, rente aos cílios. Foi até engraçado que esses dias eu tô fazendo muito esse truque, né, ultimamente. Aí, um dia minha irmã viu e falou, nossa, que sombra bonita é essa rente aos cílios? O que foi que você passou? Não sei o quê. E eu falei, não, só peguei a sombra da sobrancelha e passei aqui. Então, é um negócio que dá um charme a mais, né, dá um realce a mais na sua maquiagem. Mas que é muito simples, muito fácil de fazer. Se você quiser, você pode puxar e fazer um leve delineado esfumado. Mas eu vou ficar só com esse esfumadinho aqui, rente aos cílios mesmo. Aí, pra esfumar mais, né, você pode... A gente tava aplicando com o pincel assim, né? Aí, se você quiser esfumar mais, você vira ele, não pega mais sombra, mas faz isso aqui, ó. Que aí vai dar uma esfumada a mais. Olhem só a diferença de um olho pro outro. Se cair sombra aqui embaixo, não vai com o dedo tentando limpar. Pega o pincel de pó e bem de leve vai varrendo assim, ó. Pronto, saiu tudo. Prontinho. É incrível como essas duas coisas, né, corrigir a sobrancelha e fazer esse esfumado, já muda completamente o olhar. Agora, o nosso sexto passo é um dos passos que eu mais juntei várias coisas em um passo só. Porque antes eu fazia... Claro que às vezes eu ainda faço, né, dependendo do estilo da maquiagem. Mas antes eu sempre fazia contorno, depois eu vinha com blush, depois o iluminador, depois uma sombra marrom no côncavo e tudo mais. Agora eu pego um bronzer e uso como blush, meio como contorno também e vou aplicando já no côncavo. Então vamos lá que eu vou explicar melhor. Ó, eu pego esse produto aqui, que é um bronzer mesmo. Ele tem um pouquinho de brilho, mas assim, é algo bem sutil. E eu uso ele como blush também, assim, só nas bochechas e aí depois eu faço contorno, né, quando é uma maquiagem mais caprichada. Mas no dia a dia, assim, pra fazer aquela make coringa, eu sempre uso ele aqui, ó, e vou meio que usando ele como contorno também. Vocês vão ver melhor, ó. Mas eu pego aqui esse pincel e vou aplicando aqui na bochecha e vou puxando um pouco mais pra cá. E uma dica, assim, de ouro é quando você for escolher o seu blush, o seu contorno, o seu bronzer, tudo tem que ser no seu subtom. Então esse bronzer aqui é perfeito pra mim porque ele tem esse tom mais quente, né, puxa mais pra um laranja, pra um marrom. E aí, eu lembro que quando eu usava blush rosa, muito rosado, com um tom mais frio, eu não gostava, eu sentia que não dava certo, sabe? E aí com o tempo eu fui entender por quê, porque a minha pele tem esse subtom mais quente. Reparem a diferença, como já deu uma profundidade a mais pro rosto, porque eu subi um pouco aqui e também deu mais vida, né, porque eu apliquei aqui nas bochechas pra dar essa coradinha. Então olhem a diferença. Outro truque, outro segredo, né, aí pras iniciantes é ir pegando pouquinho produto, vai pegando de pouquinho em pouquinho, vai espalhando, sabe? Espalha, espalha, esfuma bastante, sem dó, pra não ficar nada marcado, nada muito, sabe? Pá, chinelada. Então vai pegando de pouquinho em pouquinho, vai espalhando, esfumando bem. Essa é uma dica, assim, fundamental. E aí, antes eu fazia o contorno do nariz também, mas agora o que eu faço é pegar aqui esse bronzer e fazer isso aqui, ó. Eu aplico um pouco no nariz só pra dar uma coradinha mesmo. Faço assim, ó. Pego aqui bem pouquinho, mas agora é bem pouco mesmo. E dou uma leve espalhada aqui, bem sutil. E, sério, olhem a diferença que dá no rosto, né, da outra vida. Aí agora eu vou pegar esse mesmo pincel, esse mesmo produto e vou espalhar no meu côncavo. Se você não tem costume de fazer isso, né, sei lá, se você não quer arriscar um pincel tão grande pra aplicar no côncavo, pega um pincel menor, assim, ó, um pincelzinho assim, de esfumar. Mas eu gosto de pegar esse daqui pela praticidade, né, eu já tô com ele aqui, aí eu pego assim, ó, aplico mais aqui na pontinha dele, tiro o excesso e vou espalhando aqui no côncavo. Isso aqui também é outra coisa que dá muita diferença. Traz de volta a profundidade do olhar, né? E, gente, reparem que essa maquiagem que eu tô fazendo aqui é uma maquiagem muito coringa. Eu uso ela no meu dia a dia, tipo, a maquiagem de todos os dias, mas eu também usaria pra uma ocasião mais sofisticada. Daí eu só mudaria algumas coisinhas, mudaria, às vezes, o batom, colocaria os detalhes. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, né, mas dá pra você ir adaptando e mudando, colocando coisas a mais ou mudando o tipo do produto, que a maquiagem fica outra, sabe? E é uma maquiagem que cabe em diversas ocasiões, então eu gosto muito disso. O link de todos os produtos que eu tô usando vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada, ver mais. Mas eu não tô focando muito no produto em si, né? Eu tô focando mais na dica mesmo, porque é o principal, né? Se você tem um outro produto parecido, ou se você tem um outro que é o que você mais gosta, ótimo, né? Você vai adaptando. Sétimo passo é o iluminador. Esse passo eu nem sempre tô fazendo ele. Aí você diz, anda, sem iluminador, você que sempre gostou muito. Pois é, é porque esse bronzer que eu tô usando, ele tem umas partículas de brilhos bem leve. Então aqui, ó, reparem que ele dá um glow pra pele. Eu amo esse glow dele. Às vezes eu nem aplico o iluminador, porque ele já dá um glow a mais. Mas, não tem como a gente não falar de iluminador, né? Porque eu sei que todo mundo ama, eu amo também. Quando eu não tô com um produto assim que tem um glow, eu sempre vou aplicar. Então eu vou pegar aqui o meu iluminador. Pra aplicar o iluminador no rosto, eu gosto de um pincel assim, ó, nesse formato. Tem um vídeo aqui no canal também falando tudo sobre pincéis, quais são, as diferenças entre eles, qual o melhor pra fazer cada coisa, pra aplicar qual produto, enfim. Aí eu vou pegar aqui, tirar um pouco do excesso e aplicar aqui, ó, nessa parte aqui, bem na maçã mesmo, assim, mais no topo, sabe? E espalhar, esfumar bastante. Vou aplicar um pouco aqui na pontinha do nariz. Aqui, ó, eu geralmente no nariz eu aplico aqui e aqui. Aqui no arco do cupido. É arco do cupido, né, que fala? E um pouquinho aqui também. Aí entra novamente aquela coisa de pegar o mesmo produto pra fazer várias coisas de uma vez. Eu vou pegar o mesmo iluminador, só que agora eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho, ó, bem preciso. E vou iluminar abaixo da sobrancelha. Esse passo, por exemplo, é um passo que eu não costumo fazer muito no dia a dia, assim, durante o dia. Mas quando é uma make mais noite ou quando eu quero algo mais elaborado, eu venho e aplico aqui. Aí eu aplico também aqui no cantinho da lágrima, que eu acho que dá um charme a mais. Se você quiser fazer uma maquiagem ainda mais elaborada, você pode pegar esse iluminador e aplicar ele aqui, sabe, na pálpebra móvel. Que fica legal também. No outro vídeo dos 15 passos da automaquiagem pra iniciantes, eu dou a dica da sombra metálica, da sombra com glitter, da sombra mais brilhosinha, mais iluminadora. Porque ela é mais fácil de aplicar. Se você não aplicar muito bem, muito certinho, não dá pra perceber. Porque ela tem os brilhos ali, o efeito dela, não dá pra perceber tanto, sabe, se você não tem muita habilidade. Então essa é uma outra dica que eu dou nesse outro vídeo. Por exemplo, se eu venho e aplico esse iluminador aqui, de forma mais esfumada, de boa, nem dá pra perceber se não ficar perfeitinho, sabe? Prontinho, de iluminador é isso. Ai, gente, dá um charme a mais, né? Principalmente assim, abaixo da sobrancelha, olha. Agora, vamos pro nosso oitavo passo, que é a máscara de cílios. Eu não costumo usar cílios postiços no dia a dia. Na verdade, até mesmo fora do dia a dia, não é algo que eu tenho usado muito. Até quero ver se eu procuro, né, se eu encontro na internet pra comprar uns cílios menores, pra ver se eu consigo usar mais, assim, pra gravar, pra fazer foto, porque eu gostava muito. Mas eu vi que os que eu tenho aqui são muito grandes, às vezes acaba ficando, sabe, não fica muito o meu estilo. Então eu vou ver se eu encontro uns menores, assim, depois eu posso até dar dicas pra vocês sobre isso. Então vamos lá pra máscara de cílios. E aí uma dica pras iniciantes é colocar o espelho mais embaixo, assim, ó, e você vai aplicando a máscara. Porque se você tenta aplicar a máscara assim, com certeza você vai borrar, porque o seu olhar vai tá pro alto. E aí você vai, tchuf, encostar na pálpebra. Então, ó, a dica é colocar o espelho aqui embaixo. Ou se não der pra você colocar o espelho baixo, é você fazer assim, ó, com o rosto. E a gente fica linda, maravilhosa, fica assim, ó. Mas facilita. Que é o que eu normalmente faço. Eu faço isso aqui, ó. Tcharam. Ninguém consegue passar rímel assim, gente, plena. Não, não dá. Tem que fazer assim, ó. Pronto. Aí eu vou fazendo assim, ó, tipo... Eu vou fazendo assim, ó, borrando a maquiagem toda. Calma. Tem um truque também. Espera secar, não tenta limpar agora. Espera secar, dá pra você ver com um cotonete, tá? É isso que eu vou fazer e vai dar certo, vocês vão ver. Eu vou fazendo assim, ó, tipo fazendo um zigue-zague. Para tudo. Compartilha esse vídeo com alguma amiga que também é iniciante no mundo da maquiagem. E que você sabe que vai gostar desse vídeo, tá? Manda o link desse vídeo pra ela aí no WhatsApp. Bora compartilhar as dicas. Aqui, eu já tô na segunda camada desse olho. Gente, incrível. Só porque eu tô aqui, né, dando as dicas. Aí pra fazer a dica do cotonete ser bem real, eu tenho que me borrar toda, né? Mas eu sempre borro, gente. É raro eu conseguir aplicar a máscara quando eu quero aplicar mais camadas, né, assim. Eu sempre borro, não tem jeito. Agora vamos pro nono passo, enquanto isso, essas manchinhas vão secando, né? Vamos pro nono passo, que é o batom. Qual é a minha dica? Se você gosta de batom líquido mate, a dica é que você hidrate os seus lábios antes. Pode aplicar uma pomada hidratante, um bepantol, um balme, né? Alguma coisa que vai hidratar os seus lábios. Eu não tenho usado tanto esse tipo de batom. Eu tenho usado muito gloss e batom em bala. E aí que entra uma dica também que é, sejam criativas. Peguem os batons que vocês têm aí e vão fazendo mistura. Gente, isso é algo que eu faço demais. Eu misturo vários tons de batons, eu vou aplicando um gloss por cima pra trazer uma outra cor. Então eu vou inventando. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse lip tint aqui, só que ele é mais rosado. Ele fica bem rosado quando eu aplico nos meus lábios. Aí eu venho com um gloss que é mais laranja. E aí a hora que junta esses dois, fica um tom de rosa mais queimado, um tom de rosa mais quente. Por causa do gloss laranja, assim, que fica uma combinação perfeita. E aí, outra combinação que eu gosto muito também é desse batom aqui da Yes Cosmetics, que é a cor Avelã. Eu gosto muito de usar ele, só ele também. Mas hoje eu vou vir aqui dando batidinhas, ó. Essa é uma dica, assim, muito boa. Quando você tem um batom em bala, mas você quer que ele fique com um efeito mais suave, você vai dando batidinhas, ó. Aí eu vou vir com um gloss por cima. Que é esse daqui da Lancome. Ele tem um efeito mais rosado, mais avermelhado, que eu acho que combina muito com esse tom de batom aqui. Aí o gloss, ele meio que já dá uma hidratada, né, nos lábios. E fica, assim, a cor que eu amo, a combinação perfeita. Agora, antes de irmos pro décimo passo, vamos lá fazer o truque do cotonete, né. Você só vai pegando aqui, ó, tirando. Tá vendo que some tudo? Aí eu venho aqui com a esponjinha, só pra dar um acabamento aqui. Sumiu tudo, gente. Desaparece. Sem estresse, né, e não limpa na hora, como eu falei. Então vai borrar tudo, vai estragar a preparação de pele que você fez. Então espera secar, depois vem com o cotonete e vai limpando. O décimo passo é o spray fixador. Esse passo também não é, assim, nossa, tem que ter, se não tiver, não vai... Não. É um passo, assim, que eu gosto de colocar na minha maquiagem, porque eu prezo muito pela duração e pela fixação da maquiagem, né. Eu penso assim, não, se eu me maquiei, eu quero que dure o máximo de tempo possível, assim, né. É, geralmente eu me maquio de manhã e aí, sei lá, se eu for tomar um banho à tarde, eu não lavo a maquiagem. Eu deixo a maquiagem ali e reaproveito pra usar até a noite. Que é o que muitas de vocês também fazem, né, assim, é o que muita gente no geral faz. A gente aproveita a maquiagem o dia todo. Então eu gosto de ter um spray fixador pra aplicar no final. Aí espera secar. Esse spray, ele só é fixador mesmo, né. Não é nenhuma bruma com brilho. Eu não sou fã dessas brumas com brilho. Já eu testei algumas vezes, mas eu não curti. Não faz meu estilo, não. Mas eu sei que tem gente que gosta, né, pra dar um efeito mais glow. Bom, então esses foram os nossos 10 passos da automaquiagem pra iniciantes. Como eu disse no decorrer do vídeo, tudo é adaptável. Você pode ir mudando esses passos de acordo com o seu estilo, com o seu gosto, com os produtos que você tem, com o efeito que você quer, pra ocasião que você vai, enfim. Isso daqui é uma base mesmo, é uma make coringa. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu falei, ela é super versátil. Eu acho que hoje em dia tá bem essa tendência de make mais natural, make mais leve. Então, uma maquiagem assim, super cabe num evento mais sofisticado até, né. É o estilo de maquiagem que eu mais gosto. E me contem aqui nos comentários qual desses passos vocês mais gostaram, vocês mais aprenderam. E quais os outros vídeos de maquiagem que vocês querem ver por aqui também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho